Pau E a 4A Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão O nome dele era a dancinha Sucesso, o raiz sai rodado, agora o raiz Puxa, me dá em mão Eita Cova desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra Agora o swing, negão Puxa, eu tô me afegando Aí você fica só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Lutou Trocão Você presta porque não presta Trocão Quem presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocão Quem presta porque não presta Trocão Quem presta porque não presta Sucesso, negão Se você sabe bem, é você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui, no doce Tem que prestar porque, no canto, tem que prestar porque não prestar 5 da manhã e eu aqui, nessa cama, fazendo merda E trocando, tem que prestar porque não prestar Trocando, porque não prestar A manhã e eu aqui, fazendo merda Trocando, tem que prestar porque não prestar Trocando, tem que prestar porque não prestar 5 da manhã e eu aqui, nessa cama, fazendo merda Trocando, tem que prestar porque não prestar Trocando, tem que prestar porque não prestar Negão, muito obrigado, meu irmão Respeito, Natanzinho, pai Tudo nosso Tamo junto Morou? Alviu, meu filho Volta a pouco do Brasil Eu compadre e vai apaixonar o seu, pra carguinho minha Pra trocar no seu coração Amorito, Raquelin Amanheceu E eu sozinho aqui Não faz saudade da morena Oração do eu Não dei mensagem Eu te amo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa pra sentar nem dinheiro Vem de paz, eu vou e pra cargar com você Ele falou que nós entrava o raqueiro Vem, amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer Amanheceu E eu aqui sozinho Não faz saudade da morena O coração do eu Não dei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o raqueiro Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, é pra gente fazer logo que inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro Amor, vem pro seu raqueiro, é pra gente fazer logo que inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Amor, vem pro seu raqueiro Quem tá feliz faz barulho Ei, 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 ei Vamos embora, bota, 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 bota Em final de semana até nós vamos para o bolão Eu encasquei, barra, derrubar o bolão Em final de semana até nós vamos para o bolão Eu encasquei, barra, derrubar o bolão Vai rolar muita gachaça e o paredão Se com a nada amanhã e nós mudando pegada As aqueirinha tudo mesmo, tá tudo entreado Eu quero ouvir a sorte de vocês agora Ei, 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 ei Eu encasquei, barra, eu encasquei, barra, eu encasquei, barra, eu encasquei Eu encasquei, barra, 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 eu encasquei, bar Desde pequeno, pararará Sempre fui danado, pararará Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde eu pareço no desmantelo Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando um spinote Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando um spinote No mundo eu tô na vaquejada No mundo eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada No mundo eu tô na vaquejada No mundo eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada E quando o sol se esconde eu apareço no desmantelo Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando um spinote Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando um spinote Do mundo eu tô na vaquejada Do mundo eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada Do mundo eu tô na vaquejada Do mundo eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada Do vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desses cavalos, sobe a cachorrada É o vaqueiro duro milionário Tá gravando? Vai meu patrão! Existe dois tipos de pessoa na ficada A que eu te amo junto, a que eu te amo separa E é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente por exemplo era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão trocava Mas foi só cortar Sentimento na parada É lavar a sopa pra quiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão trocava Mas foi só cortar Sentimento na parada É lavar a sopa pra quiara A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente por exemplo era além do colchão Mas você não pensava assim não Esquerda Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão trocava Mas foi só cortar Sentimento na parada É lavar a sopa pra quiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão trocava Mas foi só cortar Sentimento na parada É lavar a sopa pra quiara A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É o reino aquel Só vale uma dose de carangueja, hein? Chega! A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Quando eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que sentimento é muito mais Que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não sinto medo de você Não posso errar que me age seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio, vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que ama, eu não vou negar Eu não queria te machucar Você que vai doer de meu seu coração Mas pra lá sair do, essa é minha condição É ela que ama, eu não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Dormindo que isso só aconteça com a gente Você é preto, droga e eu sou dependente Eu não posso negar que me age seu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio, vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que ama, eu não vou negar Eu não queria te machucar O sangue vai doer de uma separação A estrada sai doer sangue e a conexão É ela que ama, eu não vou negar Eu fico com ela, mas vou te ver Dormindo que isso só aconteça com a gente Você é preto, droga e eu não vou negar É ela que ama, eu não vou negar Eu não queria te machucar Eu sei que vai doer de uma separação A estrada sai doer sangue e a conexão É ela que ama, eu não vou negar Eu fico com ela, mas vou te ver Dormindo que isso só aconteça com a gente Você é preto, droga e eu sou dependente Sou dependente Meu nome da Câmara de Show Esse é o rei das vaquejadas do Brasil Eu não sou da pressão Corpo e pragmático Correio lá Meu laqueiro, Rodolfo Pereira Alapéia, militão Correio Ô, musical apaixonado E tá tudo certo, termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os beijos Tô do mesmo jeito, tô de mal primeiro Mas na verdade eu vim buscar altas Isso que eu falei Tô com saudade e de amor Foi o que eu lembrei Do que me fez apaixonar Tento esquecer, mas não dá Será que você vai se sentir bem Quando devolver tudo que você tem de mim E me entregar tudo que tem depois do fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo Alô, Henrique Nunes, alô, Zé Nunes Abraço aqui, Lulinha Integral Mix Alô, Marquinho Alô, Bebeto Chega É o Gordinho Olha, se não tá me querendo é melhor falar Não tem pra que disfarçar Não adianta empurrar com a barriga Se o coração já não quer mais amar Esse amor tá parecendo um cadeiro E o retenho sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda eu tô me mudando Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mas esse amor tá parecendo um cativeiro E o retenço eu Egoísta, fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me enganando Se você não muda eu tô me mudando Olha, mudando de beijo, mudando de cheiro Mudando de cama, mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome, visão Mudando de beijo, mudando de cheiro Mudando de cama, mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome, prisão Eita, goirinha, paixão, avizão, tacinho, zapadão pra tocar nos corações Falando de amor, isso é uma prisão Paulinho, vaqueiro O vaqueiro também sabe falar de amor Cuida, Gabrielinho, meu irmão GS está de vaquejada E eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular Você usando a letra P no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Na cara da galega que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro teu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Alô Antônio Carlos Minha página vaquejada e vida Eu não tô me achando Eu só te achei A cara da vaqueira Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro teu passado Que teu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Oh, 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 oh Qual o invagueiro? Respeita a minha história E meu cavalo moeiro No X1 de vaquejada Tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato E fala que é vagueiro A porta confirmada Tem X1 de vaquejada Se prepare pra perder Eu sou a minha é que é pesada Vou botar o bolo no chão E vou levar essa bolada É pra você respeitar O campeão de vaquejada Respeita a minha história E meu cavalo moeiro No X1 de vaquejada Tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato E fala que é vagueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro No X1 de vaquejada Tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história E aí meu cavalo moeiro Sua derrota é festa Eu quero ver seu desespero Exército da vaquejada O raqueiro sai que é pão Respeita a minha história Viu meu cavalo moeiro A porta confirmada Tem X1 de vaquejada Se prepare pra perder Eu tenho munheca pesada Vou botar o bolo no chão E vou levar essa bolada É pra você respeitar O campeão de vaquejada Respeita a minha história E meu cavalo moeiro No X1 de vaquejada Tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato E fala que é vaqueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro No X1 de vaquejada Tu pede pra mim vaqueiro Respeita a minha história E meu cavalo moeiro Sua derrota é festa Eu quero ver seu desespero Respeita o campeão de vaquejada Seu menino A pegada é diferente O raqueiro sai de pânico Olha o gato da palma vaqueiro Isso é o Lua Rocha Josué Bom de Faixa Falando de amor Saudade de tudo Teu corpo no coladinho No meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto no breu Saudade de tudo Teu corpo no colado No meu Do nosso I love Em cima do coladinho Em cima do colchão No quarto no breu Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço Pra te ver se eu faço Pra te ver se eu faço Pra te ver se eu faço É o Lua Rocha e o bom de faixa Bebê É o Lua Rocha Eu vou falando de amor Saudade de tudo Teu corpo no colado No meu Do nosso I love Do nosso I love Em cima do colchão No quarto no breu Oh Saudade de tudo Teu corpo no coladinho No meu O nosso I love Em cima do colchão No quarto no breu Por que tudo acabou Por que tudo acabou Por que tudo acabou Me diz o que é que eu faço Pra te ter de volta amor Obrigado meu irmão Tamo junto É o bom de faixa E o Lua Rocha Falando de amor Apaixonar Tô aqui na mesma dúvida Se caio na sua vida Ou na vida maluca Se beijo várias bocas Ou assumo uma Se deito em várias camas Ou só na sua Eu tive alguns amores Que me fizeram de chão Só pra poder pisar Se me quiser pra sempre Tem que destraumatizar Porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor Porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor Oh, esse é o Ramon e Rodinho Pequeno, lindo Vamos lá Futuro melhor Que encontro Que encontro Que encontro Vamos juntos É o quarto Sérgio Parabençoado E na mesma dúvida Se caiu na sua vida Ou na vida maluca Se beijo várias bocas Ou assumo uma Se dedo em várias camas Ou só na sua Ah, eu tive alguns amores Que me fizeram de chão Só pra poder pisar Se me quiser pra frente Tem que destraumatizar Porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor E porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor Porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor E porra, eu tô com medo De me apaixonar Meu coração não quebra Se ele fica só Na sua língua Eu queria me enrolar Mas cê tem cara De um futuro melhor Oh, pressão Eita, menino Não entra não Não entra não Não entra não Deus me liga Eu tô certo Amém, Randeão Fiquinho e eu Fiquinho e eu Tamo junto e misturado Obrigado, força Marosa Joga em cima Joga em cima Ali, velho Obrigado, gente 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 É sentimento Eu já tentei fazer de tudo pra te esquecer Mas tudo nessa vaquejada me lembra você O som do paredão Toca a nossa canção Aquela que você mais gosta que me faz sofrer Que amo tanto e percebi que já não manda em mim Como é que pode um bom vaqueiro gostar tanto assim Enquanto mais eu bebo Enquanto mais eu beijo Não adianta Eu não te esqueço Eu fui desafiado Encarado E mesmo tanto embriagado Eu aceitei correr Eu sou prestado Eu sou prestado Eu sei que vou vencer Mas já perdi você Mas já perdi você Eu sou prestado Eu sou prestado Encarado e mesmo tanto embriagado Eu aceitei com o renogado Eu sou testado, eu sei que vou vencer Mas já perdi em você Do que adianta ganhar um milhão desses um? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Do que adianta ganhar um milhão desses um? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Ela é o Tom Lima O Raqueiro de coração gelado Nunca caiu no laço de alguém de verdade O Raqueiro que não tem centímetro Era vazio por dentro, até você chegar Com um cheiro no longo cabelo Me pegou de jeito, não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, morena, morena É essa? Isso aqui é o Tom Lima Bonifácia, bebê Bonifácia, menino Vai, Fai Com o cheiro e o longo cabelo Me pegou de jeito, não deu pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morei nessa Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa Que morena, 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 morena É essa Isso aqui é Eldon Lima Vem que vem que vem que vai Ai, eu tô indo Onde faixa a balança Tamo junto, meu irmão Chama!